É por isso que é importante a medida protetiva, o afastamento, a mulher não desistir, não se retirar o pedido de medida protetiva, justamente para que se evite isso. E é preciso que as famílias, as famílias, observem, observem os sinais. Os sinais. Quais são esses sinais, doutor? Um exemplo, a sua filha não te liga muito mais tempo, não parou de ligar muito. Aparece com roxo no corpo. Poxo, afastamento da família, quer dizer, o homem está querendo dominar e está dominando, tirando do seu familiar. Porque o que o agressor quer? Distanciamento da família. Quanto mais distante, melhor. Aí ele pode atuar com sua perversidade sem ser vigiado. Vigiado. Então tem que se atentar a esses detalhes.